Agora a gente começa falando de um caso grave, um feminicídio que foi registrado na noite de ontem aqui em Campinas. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido. A repórter Lucy Meire Ramalho acompanha esse caso e conta pra gente. Boa tarde, Lu. Oi, Bárbara. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Não acontece mais um caso de feminicídio sendo registrado aqui na cidade de Campinas e que choca mais uma vez, né? Desta vez, Carla Cristiane Ramos da Silva, de 31 anos, acabou sendo morta pelo companheiro dela, pelo Felipe Domiciano Vieira, de 29 anos. Esse caso aconteceu na noite desta terça-feira no Jardim Guarani, na cidade de Campinas, em uma pensão onde os dois estavam morando, viu, Bárbara? O suspeito acabou tirando a vida da companheira com o uso de uma faca. Foram várias facadas e, em seguida, ele tentou também tirar a própria vida. Mas, antes disso, ele ligou para o pai dele, avisando que havia feito uma besteira e pedindo pra que o pai fosse até o local. O pai, então, chamou a guarda municipal, os gêmeos foram até o local e, quando chegaram lá, a mulher, né, a Carla Cristiane já estava sem vida e ele também estava todo ferido, mas ainda estava vivo. O Samu foi chamado, ele foi levado até o hospital Marigat, por onde passou por cirurgia. De acordo com o bolete médico do hospital, ele segue internado, passou por cirurgia e o quadro clínico é estável. De acordo com informações de vizinhos, os dois iam brigando desde o período da manhã e terminou aí nessa situação, né. Eles disseram que eles brigavam muito, o pai da Carla também esteve no local, disse aí que o Felipe já tinha sido preso há cerca de 40 dias, justamente por causa dessas brigas. E ela havia ido embora pra São Paulo, ele insistiu pra que ela voltasse, ela voltou nesta terça-feira. Infelizmente, a cena terminou aí com a morte dessa mulher de 31 anos, mais um feminicídio em Campinas. A gente não passa uma semana sem registrar pelo menos um caso de feminicídio aqui no Acontece. Isso é muito triste, muito grave. Obrigada, viu, Lu? Bom trabalho pra você.